Estamos de volta com ver mais especial de aniversário de três anos da NDTV Record no sul do estado de Santa Catarina e eu estou aqui em frente à Catedral de Ocesana de Tubarão, uma referência histórica em Santa Catarina. E o município de Tubarão é destaque no estado e ele está em constante desenvolvimento. Ele tem uma posição privilegiada que faz com que isso proporcione um crescimento econômico através da indústria, do comércio, do setor de serviços e do turismo. E a NDTV mostrou esta história e não foi só daqui, foi de toda a Amorel. E agora no ver mais, o nosso repórter Pedro Garcia, correspondente de Tubarão, vai mostrar que o sul é referência em várias áreas através desta reportagem. E ela vem lá de Laguna. Rodou! O Guilherme é professor de bioquímica na UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina em Laguna. Aqui, ele ensina e ajuda os alunos a desenvolverem capacidades técnicas para projetos de pesquisa. Mas o Guilherme também já esteve na posição de estudante. E quando estudava na USP, a Universidade de São Paulo, desenvolveu um estudo para reduzir o uso de agrotóxicos. Que era o quê? Será que é possível produzir proteínas que se liguem à superfície de folha e que possam recobrir essas folhas e que ele seja desenhado de uma forma onde ele vai ter a melhor conexão com a superfície foliar, permitir passagem de trocas gasosas, permitir passagem de luz, não atrapalhando a fotossíntese, além de conseguir ficar fixa nessa folha, sem ser listiviado, sem vir uma chuva e remover ele, precisando ficar aplicando constantemente esse produto agrícola após as chuvas. A vantagem é que você não vai estar usando um agroquímico, então ele é menos tóxico, ele não é bioacumulativo, ele não é uma molécula recalcitrante que vai ficar anos e anos no ambiente. Ele também é biodegradável, então você sabe exatamente quanto tempo ele vai ficar ali naquele ambiente. Esse projeto começou na Alemanha, há sete anos. Um professor de uma universidade de lá precisava de um estudante aqui no Brasil para ajudar as pesquisas. Na época, o Guilherme fazia doutorado e foi o escolhido. Inclusive o meu orientador na Alemanha, o professor Ulrich Schwanenberg, foi indicado em 2018 pelo Nobel da Química, e esse trabalho talvez abra a possibilidade dele ser indicado novamente. Então ele já foi um candidato a Nobel, não ganhou, infelizmente, mas talvez esse trabalho, quando ele rompendo de novo o estudo da arte, ele pode vir a ser indicado mais uma vez. Sete anos se passaram, o Guilherme veio para Santa Catarina e há menos de um mês teve uma notícia incrível. A pesquisa que ele participou foi publicada numa revista internacional. Na prática, é que ele teve um grande destaque, porque ela não é uma revista qualquer, por assim dizer. Ela é a terceira melhor revista no mundo em biomateriais. Então ela está ali junto com a Nature, por exemplo, ela é até superior à Science Materials. Ela é a terceira melhor revista no mundo em biomateriais. O fator de impacto dela é 19, chega a ser uma revista de muito impacto. Então isso chama a atenção da comunidade científica. Apesar da pesquisa ter começado na USP, boa parte dos estudos foi feita aqui na UDESC. A direção, claro, ficou super contente com a notícia. É, impacta bastante, porque a gente, por se tratar de um centro menor, assim, de ensino, a gente acaba ficando mais conhecido e para a gente ter a possibilidade de trazer mais alunos e mais professores e pesquisadores para trabalhar junto com a gente, né? Além das parcerias que são feitas com outras instituições, né? Tanto em nível nacional, quanto em nível mundial. Atualmente, existe uma empresa alemã interessada em colocar o projeto em prática. A propriedade intelectual, ou seja, a patente da ideia, está sendo negociada com os governos alemão e brasileiro, mas ainda não tem prazo para a teoria virar prática de maneira comercial. Foi um trabalho de sete anos, né? Houve muito investimento, financiamento público brasileiro, né? Das pessoas, né? Do cidadão brasileiro. E é muito bom poder retribuir isso para a sociedade, né? Produzir uma tecnologia que hoje ela não vai ser aplicada. Mas daqui a quatro anos a gente pode ter uma empresa, né? Que vai estar pagando, inclusive, né? Às vezes, royalties para o nosso país. Liberando aí um produto agrícola mais sustentável, né? Então, poder retribuir isso para a sociedade, eu acho que é o maior ganho. Eu já sinto que a minha missão foi cumprida. Ah, e não para por aí. A pesquisa do Guilherme pode servir também para ser aplicada em outras áreas. Isso também abre a possibilidade, né? Para a gente desenhar proteínas e aplicar contra o CERH, contra pólipos intestinais ou até mesmo doenças, né? Da epiderme humana. Então, isso não fica só na agricultura. Pode ir para a medicina ou para outras áreas. Que demais, né, pessoal? São tantas histórias inspiradoras, histórias maravilhosas que a gente conta aqui da região de Tubarão. E eu amo estar aqui. Sabe quem é o responsável por contar tudo isso? O nosso repórter Pedro Garcia. Pedro, que legal! Obrigada por nos receber. Eu que te agradeço, Gi. Obrigado você aqui por estar na nossa cidade. Seja muito bem-vinda a Tubarão. Eu amo, eu sou suspeita, sempre falo no Vermais, meu marido é daqui, né? Então, assim, eu amo Tubarão, eu adoro o povo, né? É um povo acolhedor, né? Gosto das praias, laguna. Então, essa região aqui está no meu coração, tá? É uma região privilegiada, a gente pode falar assim, né? A gente está perto da serra, está perto do mar. Então, está perto de tudo aqui no seu estado, né? E a gente está aqui em frente à Catedral, né? Que é um ponto histórico, né? Na época da enchente, né? Foi o ponto de abrigo das pessoas, né, Pedro? É um marco histórico, inclusive, a Catedral. Em 74 aconteceu isso que você falou, mas agora, no ano passado, também, as pessoas até vieram se abrigar aqui, porque alguns bairros mais baixos de Tubarão acabaram ficando inundados e muitas pessoas com medo já vieram para cá, para a Catedral. Sim, é um ponto alto, né? Que além do seu espaço físico, por ser alto, né? Condição física, também tem a questão da espiritualidade, da religiosidade também, que ajuda nessas horas, né? Mas, olha, no Vermais foram muitas notícias boas. Muitas, Di. Muitas, né? Muita diversão, como essa reportagem que a gente viu agora de inspiração, né? Como temos pessoas maravilhosas aqui na nossa região. Como é que é fazer a cobertura? Ah, Gi, é muito legal, né? Porque Tubarão é um povo muito acolhedor, como a gente sabe, né? E sempre acolheu muito bem a NDTV Record aqui no sul de Santa Catarina. Desde sempre que eu entrei no lugar da Manu, a gente faz uma ressalva aqui, que a NDTV e Tubarão começou no dia 7 de julho de 2021, então faz mais ou menos dois anos e meio. E a NDTV, Tubarão sempre esteve de braços abertos aqui para receber a NDTV. Então a gente conta muitas histórias no dia a dia. No balanço geral, a gente conta diversas histórias, desde futebol, de polícia, de brincadeira. Aí brincadeira já passa mais para o Vermais. Para o Vermais. As notícias, as ruins, fica com o BG. Aí, João, tá vendo? E aí no Vermais a gente conta bastante histórias. As últimas que a gente contou, inclusive, foram nos shows que tiveram aqui em Tubarão. Sim, que você aproveitou bem. Show muito legal, né? Eu agradeço você, agradeço a produção também, né? Muito legal contar as histórias de Tubarão, de toda a região sul de Santa Catarina, porque a gente fala Tubarão, mas Tubarão é uma cidade satélite aqui. Então a gente consegue contar as histórias de todos os 18 municípios da região da Morial com a abertura que vocês dão para a gente. E como eu falo, né, gente, a NDTV aqui no sul é do sul, né? Ela está em Criciúma, mas ela é de Tussu, ela conta toda a história. A gente recebe o carinho das pessoas de Tubarão todos os dias lá no Vermais, né? De Imbituba, né? Então nós temos tanta coisa boa para mostrar na nossa região, né? Que assim, até fica pouco tempo, né? A gente ainda vai contar muita coisa, né? E a gente que está no dia a dia na rua, a gente observa muito isso, Gi. O carinho que as pessoas têm com a NDTV, em especial também com o Vermais. A gente observa, manda um abraço para a Gi, manda um abraço para o João. Então a gente sabe que o pessoal de Tubarão é muito assido também aqui com o Vermais. Ah, mas deixa eu falar assim, vamos falar de gastronomia, né? Porque a gente estava falando com o Pedro, né? Antes ali, né? Porque não tem como vir para Tubarão e não lembrar do cachorro-quente. Gi, não me fala isso. O melhor cachorro-quente do Brasil é de Tubarão. Está me dando até fome já, mulher. Nós temos que fazer uma receita de cachorro-quente. Vamos fazer, Gi, vamos fazer. Não é? Mas é referência mesmo o cachorro-quente, né? É referência demais, assim. Principalmente o pessoal que gosta de uma baladinha, que é a noite de Tubarão, formatura, o pessoal vai tudo ali para... Compreçadão, né? A gente chama de rodoviária velha, o pessoal de Tubarão, mas é ali a antiga rodoviária, onde ficam, para o pessoal que não sabe, que não é daqui de Tubarão, ficam vários food trucks, um do lado do outro, e aí o pessoal até 6 horas da manhã pode comer ali. Não só cachorro-quente, viu, Gi, mas também o lanche em geral. Em geral, né? Mas é porque, assim, todo mundo fala que Tubarão, a gente até nem tem imagem para cobrir isso, né? E a maionese, a maionese, Gi. Ah, então, eu ia dizer qual é o diferencial. Maionese aqui é muito boa, Gi. É? É muito boa. O prensadão em si já é muito bom, né? Agora com aquela maionesezinha, um ketchup junto. Imagina isso depois da balada, três horas da manhã. Oxi, mas coisa boa, né? Você está convidada para vir um dia também, vir comer aqui no prensadão. Vamos vir todo mundo comer esse prensadão, esse cachorro-quente aqui de Tubarão. Além disso, o que você destaca, assim, que você vê essa região da Murel, né, tão maravilhosa, que tem de diferencial, Pedro? Tubarão é uma cidade muito acolhedora, como a gente falou, né? E, inclusive, o site de hospedagens, muito conhecido, chamado Airbnb, elegeu Tubarão em 2018 como a cidade mais acolhedora do Brasil. Olha só! Então, isso mostra que a nossa cidade realmente está entre as cidades mais hospitaleiras do nosso país mesmo. E o povo aqui de Tubarão é um povo fantástico, que está sempre nos recebendo de braços abertos. Com certeza, você veio aqui hoje, já deve ter recebido o carinho do pessoal. Ah, a gente sempre recebe, né? Então, esse carinho do pessoal, eu acho que é o diferencial da nossa cidade aqui em relação às outras também. E não só de Tubarão, né? De toda a região sul do estado, porque, geralmente, quem está em Laguna, às vezes, no verão, é o pessoal que vem de Tubarão, vem de outras partes da nossa região sul do estado. Então, é muito legal fazer a cobertura aqui. Desde o primeiro dia que eu entrei, o carinho é muito grande dessa população com a NDTV. É tão bom ter o Pedro com a gente. Ô, Pedro, queria te agradecer, né, mais uma vez, por nos receber aqui, né? O nosso intuito, né, de fazer se ver mais diferente, estando onde você está, é justamente para a gente mostrar o valor que isso representa para a NDTV, né? E nós, né, que estamos ali na linha de frente, trazendo as notícias boas, não poderíamos deixar de estar aqui para agradecer. Agradecer ao Pedro, por ser os nossos olhos aqui do sul, agradecer você aí de casa, por estar conosco, você aqui da região de Tubarão, povo de Laguna, povo de Imbitu, ô, mas eu gosto desse povo. E, ó, Pedro, a seguir, tá a seguir, a nossa rota te leva ao extremo sul de Santa Catarina. E aí, vem comigo?